A Patrícula Molina, o ano foi espetacular. Ouro nos 50 e bronze nos 100 metros livre dos Jogos Olímpicos de Pequim. César Cielo levou o Brasil ao 2008 inesquecível, um dos melhores anos da história da natação brasileira. No Oriente, os brasileiros fizeram mais. Três recordes olímpicos, 16 sul-americanos, seis finais e oito semifinais. E a Bela Silva, de 19 anos, foi o destaque feminino dos Jogos. Ela não era uma revelação, a gente vê aqui em campeonato nacional, em campeonato sul-americano, mas uma pessoa que praticamente não tinha nenhuma experiência, não tinha saído do Brasil ainda, para competir, não sei o que na América do Sul. Encarar uma competição desse nível e chegar a uma final, no tempo que a gente vê que tem ainda a prova de evoluir, eu acho que foi a grande revelação. São as 16 etapas da Copa do Mundo, mais uma participação recorde. 73 medalhas, 17 de ouro, 24 de prata e 32 de bronze. Os melhores resultados vieram com a veterana Fabiola Molina, que subiu ao pódio em todas as etapas. Oito medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze. Em toda a carreira, ela já tem 36 medalhas de Copa do Mundo. Teve uma volta aí sensacional, depois que a gente tem sempre altos e baixos, e ela voltou e está nadando, todas as competições, ela está nadando bem, está uma máquina aí. E eu aposto muito que ela, a Tati, as meninas, mesmo sendo, ou desculpa, o pessoal que tem muito talento, ainda tem muito para tirar, a Tati também vai ser no resto dos sul-americanos este ano. E eu acho que as meninas mais novas, apesar de eu não ter memorizado o nome e tudo mais, eu acho que elas têm uma grande motivação, porque hoje não existe mais essa de mulher, não vai pra não ser aonde, não vai participar de Olimpíada e tudo mais. E todo mundo sabe que o próximo desafio é uma medalha de uma mulher numa Olimpíada. Você reparou, né? Por menos que queiram, os responsáveis pelo ótimo ano da natação não conseguem deixar de falar no próximo ciclo olímpico. A revelação de 2008 não poderia deixar de sonhar com essa primeira medalha feminina na natação, nos Jogos de Londres, em 2012. Ah, com certeza, né? Quando a gente, bem, com o Sérgio Dom conseguiu, eu já treinei com ele em 2006 aqui, então eu acho que se você se dedicar muito, se você acreditar que você consegue dar pra fazer, eu tenho só 19 anos, nas próximas Olimpíadas eu vou ter 23, ainda vou estar numa fase muito boa de treinamento. Eu espero todas as minhas devasagens, eu espero que estejam corrigidas até lá, pra conseguir buscar uma medalha olímpica nas próximas Olimpíadas. Até para quem o ano foi perfeito, eu ainda participei demais de uma Olimpíada, sabe? Tô aí nadando em campeonatos mundiais, então eu só tenho realmente a agradecer, e muito a natação, ficar feliz pela minha luta de atleta. E para quem o ano foi perfeito, terminando com o prêmio de melhor atleta do ano, segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, um pedido avalentemente impossível para 2009. Um ano melhor que 2008, eu tô buscando tempos menores, e me mantém primeiro ano em 50 no Mundial. Vamos para outras águas para mostrar dois projetos sociais em Santos.